Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bora conferir o índio brasileiro Case and the Wild Masks Modo casual ou original, sendo que o modo original é o modo normal, então bora nele Música 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 Bora para a nossa primeira fase, em busca de salvar o nosso amigo Robo na Crystal Cryslandes Música 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 Beleza, os comandos são bem simples, são apenas três botões Música 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 Pelo jeito, cada um desses aqui é uma face. Top! Podemos também rever uma cutscene. E lá, bora para a próxima fase então? E continuando, Paulo Boller, designer de áudio e cofundador da Pixel Hive, compartilhou que a trilha sonora foi inspirada em Final Fantasy e Journey, que ambos também serviram de inspiração para a composição da trilha sonora. Lembrando que o jogo está disponível no PC, Playstation 4, Switch e Xbox One, e com certeza, em breve, vou jogar em lives lá na Twitch. Segue lá o link da Twitch e os links para vocês comprarem Case in the Wild Masks estão na descrição. Tchau! 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 E é bem isso mesmo Alcançando essa estátua Marcamos no meio da face E quando morremos, voltamos bem nessa parte Agora eu não lembro se Donkey Kong tem isso Mas a Super Mario Eu lembro que tem Mas a Super Mario Mas a Super Mario Outra parada que eu notei É que não tem vida Tem um escudo protetor que você pega Mas a vida em si Não tem Não tem um escudo protetor que você pega Não tem um escudo protetor que você pega Não tem um escudo protetor que você pega Ah beleza Quando formamos a palavra case em cada fase Desbloqueamos um pouco da história Em forma de ilustração Que show velho Bem louco Esse aqui pelo jeito Desbloqueamos Pegando um certo número Daquelas metades verdes Nas fases bônus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Inimigos nos atacando Vamos lá Vamos lá Será que dá pra matar isso aqui? Não dá? Essa fase me lembrou uma de Dom Concauto 3, uma serra vinha serrando a árvore e tínhamos que subir rápido senão a gente morrer. Vamos lá. 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 Ah, beleza. Se fizermos uma vez a fase bônus, não precisamos repetir mesmo se morrermos. Filé. Tá zoando que eu apertei o botão errado e vou ter que começar a fazer tudo de novo. Puta que pariu. Que burro. Dá zero pra ele. Tá zoando que eu apertei o botão errado. Boa. E pelo jeito é aquilo que eu falei anteriormente no vídeo. Completando as fases bônus, desbloqueamos essa parede aqui. Tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?